O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, desembarcou neste domingo em Bogotá, na Colômbia, para participar da reunião do Grupo de Lima. O grupo foi criado em 2017 com o objetivo de restabelecer a democracia na Venezuela. É formado por Brasil, Peru, Argentina, Colômbia, Canadá, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá e Paraguai. Ao discursar na reunião, em nome do presidente Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão destacou a importância da Venezuela assegurar ao seu povo justiça, igualdade e solidariedade. Afirmou ainda que, neste momento, a crise na região exige a união de países do continente e também de fóruns internacionais, como a Organização das Nações Unidas. A autodeterminação dos povos e as soberanias nacionais, em que os direitos humanos estem institucionalizados como obrigação dos governos ante seus governados e estabelecidos como normas de convivência nas sociedades. Hamilton Mourão finalizou dizendo que o Brasil acredita que a Venezuela vai superar a crise de forma pacífica. O Brasil crê firmemente que é possível devolver a Venezuela ao convívio democrático das Américas. Sim, qualquer medida extrema que nos confunda como naciones democráticas com aquelas que serão juzgadas por a história como agressores, invasores e violadores das soberanias nacionais. O presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, também participou da reunião em Bogotá. Ao discursar, destacou a importância do apoio dos países membros do Grupo de Lima para ajudar no resgate da democracia na região. Dizem que era um primeiro passo determinado na defesa da democracia e dos direitos humanos na região.